Aí! Pode vir, pode vir, pode vir Tu vai tomar sim Faz a posição pra mim Tu vai tomar sim Faz a posição pra mim Tu vai tomar Essas horas da noite Faz a posição pra mim Faz a posição pra mim Que eu entre, que eu Que eu entre, golfo, golfo, guete A mina da casa rosa Farmace, farmace, farmace Tu vai, tu vai tomar sim Faz a posição pra mim Faz a posição pra mim Essas horas da noite Eu tô tentando fazer abuso Ela pediu pra mim botar E eu botei com força Ela pediu pra mim botar E eu botei com força Ela tira do cu e coloca na xota Ela tira da xota e coloca na boca Ela tira do cu e coloca na xota Ela tira da 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 xota Ela fica de quarto ela joga o bumbum O macete e outra piranha Ela joga a share que ela joga o power Macete e outra piranha Ela joga a share que ela joga o power DJ Vitinho, barulho nas quatro cantas de São Paulo Esse é o DJ Roca, de Osasco pro mundo, cara Esse é o DJ Vitinho, né? Tem que respeitar O DJ Vitinho, barulho nas quatro cantas de São Paulo